O maior revendedor de som e imagem do Nordeste agora em São Paulo numa promoção incrível Veneza som para vender produtos de altíssima qualidade por preço muito bom Loja super transada, você está vendo aí uma super fachada Mas é bonita mesmo, essa loja tem amplo estacionamento Despacha para o Brasil inteirinho e o seu som usado vale como forma de pagamento Quer ver na compra do quê? Dá uma olhada nesse som aqui Esse som aqui é o Conquest Turbo da Gradiente Dá uma olhada aqui transadão, com controle remoto, com toca disco Com a MFM Digital, memórias para o rádio MFM Equalizador com seis bandas, karaokê, duplo deck Faz a gravação em velocidades diferentes Com duas caixas acústicas e o rack de presente para você 104.890 cruzeiros, promoção Veneza som E o seu som usado vale como forma de pagamento Agora dá uma olhada nesse som aqui em cima Esse é o Conquest, também com controle remoto para você E toca disco, a MFM Digital, memória de MFM, karaokê, equalizador, duplo deck Quatro caixas acústicas que proporcionam um som Surround Sound, um super som para você Com todo esse equipamento e o rack de presente Super promoção aqui, Veneza som 76.590 cruzeirinhos Numa promoção legal e o seu som usado vale como forma de pagamento Veneza som é isso aqui É tudo o que você está vendo, tudo o que você precisa tem Dá uma olhada nesse televisor Telefunken Com tecnologia gradiente 16 polegadas, com entrada UHF, VHF totalmente colorido 42.890 cruzeirinhos E esse televisor Telefunken Tecnologia gradiente para você 20 polegadas, a MFM, não O HF, VHF colorido 45.890 cruzeirinhos Agora dá uma olhada aqui Vem cá mais pra cá, chineno Vem cá Aqui na Veneza som, inclusive Tem uma ala toda de instrumentos Com teclados, com violão, com guitarra Tudo o que você precisa Você encontra aqui na Veneza som Numa super promoção Agora dá uma olhada nesse micro system Esse micro system que você está vendo É o partner da Gradiente Super somzinho portátil Com as caixinhas removíveis 28.890 cruzeirinhos Num preço super promocional E aqui na Veneza som, inclusive Você encontra CDs importados Por uma super bagatela 2.100 cruzeiros Cada CD importado E você encontra, inclusive aqui A coleção completa dos Beatles Com 15 CDs Por 29.890 cruzeirinhos Tudo isso e muito mais Numa super promoção da Veneza som Que tem amplo estacionamento Despacha para o Brasil inteirinho E aceita o seu usado Como fórmula de pagamento Veneza som Avenida 9 de Julho 3228 Telefone 884 9633 Domingo está aberto Para sua mordomia Vem conhecer a Veneza som Promoção com esse preço Até terça-feira Confirma Confira mesmo que é na Veneza O que é na Veneza som O que é na Veneza som Que é na Veneza som